Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje eu trago perfumes invernais, né? Perfume pro inverno, gente. Aqui tá um friozinho tão bom, gente. Tão gostoso pra dormir, sabe? Pra gente é frio, né? Pra muita gente, né? Aí não é frio. Mas pra gente é. Aqui não tá chegando nem a 20 graus, gente. Esse dia tá um frio danado, foi dar a temperatura 23 graus. Mas isso pra gente é neve, entendeu? 23 graus, 22. Se chegar a 15 aqui a gente morre congelado. Porque aqui a gente sente um pouquinho de frio que faz pra gente, né? Tira tudo do armário. Mas assim, eu gosto dessa temperatura sim, sabe? Que dá pra gente... A gente não sofre muito com o frio, né? Dá aquele friozinho bom, aquele friozinho pra dormir, né? Aquele friozinho que não dá vontade de levantar a cama de manhã, ficar enrolada. Mas não é aquele frio extremo, né? E aqui eu trouxe alguns perfumes que... Perfeitos, né? Pra usar no inverno. Porque mesmo aqui que a temperatura não cai tanto, gente. Mas tem perfume que fica melhor. Nem todo perfume a gente pode usar de inverno a verão, né? Apesar do inverno aqui ser tranquilo. Mas o verão realmente é escaldante, né? Então tem perfume que não dá pra usar no verão. E tem perfume também que não dá pra usar no inverno. Pra comer assim... Que é umas bombinhas. Eu acho que esses aqui não ficam bem no verão. Só ficam bem no inverno, tá? Então assim, né? Porque aqui é calor o ano inteiro. Aqui tá ótima a temperatura. Mas se eu fechar tudo aqui eu fico com calor, tá gente? Então assim, né? Porque é calor o ano inteiro que a gente pode usar todos os perfumes, né? Então esses aqui mesmo que eu vou mostrar. Eu acho que no verão não dá. Tem que ser nessa temperatura mais amena mesmo. E eu vou começar aqui por esse. Gente, não repara em meu cabelo, tá? Ele tá desbotando. Mas eu já vou dar um jeito nele. Porque eu decidi me manter ruiva. Eu amei esse cabelo, gente. Amei mesmo. E eu vou manter ele assim. Só vou dar uma ajeitada, né? Ele tava melhor, mas tá desbotando. E eu tô cuidando também que ele tá muito ressecado. Então vamos lá. O primeiro perfume invernal é esse aqui. É o La Victorie Intense. Esse perfume, gente, confesso que eu não gostei muito dele quando eu comprei, sabe? Eu achei ele assim na vibe de muitos outros, sabe? Mas depois eu me acostumei com ele. E na saída realmente eu não gosto dele. Eu acho ele assim muito mais do mesmo. Na saída me remete a muito perfumes. Eu sinto uma notinha salgada aqui. Aquela notinha do Olympia. Não tão assim, né? Como a do Olympia. Mas eu sinto uma notinha assim salgada. E assim, eu não gostei desse perfume de cara, assim. Só que depois eu usei um dia esse perfume. Quando ele evoluiu, gente. Eu achei ele maravilhoso. Me apaixonei. E aí, é por isso que é bom a gente dar chances ao perfume, né? Não é dizer, ah, não gosto e botar de pra escanteio, né? É bom a gente usar mesmo. Pra ter certeza que você não gosta, né? E ele, pra mim, foi uma grata surpresa. Quando ele evoluiu, eu me apaixonei. Esse perfume maravilhoso. É perfeito pra esse clima assim mais ameno, né? Esse friozinho. Muito bom. Outro também que eu acho perfeito pro inverno é o Unascensis, gente. O Unascensis, ele é docinho, né? Na minha opinião, esses perfumes mais doces, assim, gente. Eles ficam perfeitos no inverno. Ou se você usar à noite, assim, e o Unascensis é um dele. Pra mim, ele fica perfeito no inverno. Ele é bem doce. Depois ele dá uma acalmada, né, gente? Mas na saída logo, ele é doce. Fica um tempo nessa doçura. Depois ele dá uma acalmada, mas o doce continua. E na minha opinião, ele é um perfume perfeito pro inverno, né? Bem invernal. Se você quer um perfume doce, se você quer formiguinha, né? Gosta de um doce. Porque na minha opinião, gente, perfume doce no verão enjoa. Amin, né, gente? Amin, enjoa. Acho que perfume doce, muito doce, acho que não combina com o verão. Não combina com o clima quente. Então, acho que perfume doce fica melhor à noite ou numa temperatura mais amena. Isso pra mim, né, gente? Perfume é seu, você usa como você quiser. E o Unascensis é um desses que eu acho que é perfeito pro inverno. Pra quando a temperatura tá, assim, amena, né? Ele fica perfeito. Outro também que eu acho, assim, perfeitinho, assim. Esse aqui eu tô usando bastante ele, ó. É o Farway Royale, se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Tá bem usadinho, né? Esse perfume é muito gostoso, gente. Isso aqui é bem invernal, né? Fora que é um perfume baratinho, maravilhoso, assim. Um perfume pra você ter na coleção e fazer bonito. Esse perfume é maravilhoso. Lembra o HP, né? Tem, eu sinto aquela amêndoa do HP. E acho ele menos doce do que o HP. Ele realmente é menos doce. Ele é um pouco mais seco. Ele não tem aquela doçura, aquela baunilha do HP, né? Mais docinha. Mas ele é um perfumão. É aquele perfume perfeito, assim. É, pro inverno, pra sair à noite. Acho maravilhoso. Acho que esse perfume é aquele bebê, sabe? Aquele coringa que você deve ter, assim, pra os climas... Quando tiver temperatura mais baixa, assim. Se você quer sair à noite, eu acho ele perfeito, assim. Pra noite, sabe? E em climas, assim, onde tem frio, né? Pode ser até ser usado durante o dia, né? Onde faz frio, gente. Que não é o caso daqui, né? Mas, assim, o que é frio pra vocês aqui não é pra gente. O que é frio pra vocês aí, gente, que é morte pra gente, né? É morrer conjapado, né? Outro também, que, assim, é... É meu queridinho do inverno. Eu uso mais ele no inverno. É o Elia Secreto. Uso muito esse perfume no inverno. Tanto que já tem um tempo que eu tô com ele. Agora que eu tô usando mais. Porque, assim, no verão eu esqueço ele um pouco. Aí no inverno eu pego ele e coloco ele pra frente pra usar. Maravilhoso, né? Não tem nem o que ser dito mais sobre esse perfume. Todo mundo, muita gente já conhece, né? Mas quem não conhece, acho que é um perfume que você deve conhecer. Ele é um perfume quente, né? Cedo touro, né? Bem noturno. Invernal. Tá? Esse perfume não combina com dias quentes de jeito nenhum. Muito bom esse perfume. Eu amo. É um dos meus preferidos. É, assim, que eu uso mais no inverno. Outro também que eu acho ele bem invernal. Apesar que eu usei ele muito no verão, gente. Afinal ele foi lançado no verão. Mas eu usei, né? Dá pra ver. Que é o Glamour Fever. Eu usei muito esse perfume, gente. É um perfume quente, né? Bem quente. Bem sensual também. Perfume maravilhoso. Bem sedutor. Que também tem cara de inverno. Ele é mais invernal. Que não impede de você usar ele também. Né? Em outras temperaturas. Mas, assim, tem que controlar as borrifadas, né, gente? Que ele é um perfume bem potente. Né? Bem gostoso. Mas eu acho que ele fica muito mais gostoso no inverno, né? Mas não me impediu de usar no verão, não. Muito, muito bom. E esse aqui, gente. Que esse perfume, eu acho que ele deveria ser proibido de alguém usar no verão. É o Essencial UD, né, gente? Na minha opinião, gente. Ele deveria ser proibido de ser usado no verão. Porque, gente, ele é muito cara de inverno. Esse perfume é o... Sim. Muito invernal. De todos aqui, é o mais invernal. Esse perfume, eu acho que ele não deve ser usado no verão de jeito maneiro, gente. Tá? Mas o perfume é seu, você usa quando você quiser e onde você quiser. Mas, assim... É um perfume que incomoda. Eu falo isso, gente, porque... Eu já senti esse perfume, assim, em dias quentes, né? E ele não fica bem, sabe? Ele enjoa. Ele é muito agressivo pro verão. Então, pra dias quentes. Tá? Então, por isso que eu falo isso. Eu, inclusive, eu já usei ele no dia quente. E fiquei sufocada, assim, sabe? E, na minha opinião, ele é muito, muito, muito invernal. Muito gostoso esse perfume. Mas, como eu falei pra vocês, eu só tenho esse de 25ml. Que eu tenho mesmo, só por coleção, gente. Eu não uso. Esse é o perfume que eu não uso. Eu vendi o frasco grande. Eu vendi, eu dei. Acho que eu dei pra minha mãe. Minha mãe usou. Eu dei pra minha mãe o frasco grande. Ela usou brincando. Né? E é um perfume que eu tive que sentir, assim, vá... Sempre aqui em casa. Minha mãe usou, assim, brincando. Brincando. Usou um primeiro, quando ele foi lançado nesse frasco. Depois eu dei pra ela, né? O outro que eu comprei na embalagem nova. E ela usou brincando. Eu tinha que sentir esse perfume 24 horas por dia em casa. Então, assim, é um perfume que, realmente... Eu gosto do cheiro. Eu acho um perfume maravilhoso. Mas é um perfume que, assim, eu não uso. Sinceramente. Esse é um perfume que eu tenho só pra coleção mesmo. Então, gente. São esses perfumes invernais. A minha coleção. Tem outros também. Mas o que eu olhei, assim, que eu achei mais cara de inverno, né? Daquele friozinho. Que você tá bem arrumado, assim. Que inverno... E a gente, assim... O verão, eu amo o verão, né? Eu amo o verão. Mas o inverno é mais elegante. As pessoas ficam mais elegantes, né? Porque até a roupa também, né? É mais elegante. Mas eu gosto das duas estações, gente. Gosto de todas as duas estações. Mas confesso que eu sou mais praeira. Eu gosto mais do verão. Mas eu curto o inverno, uma boa. Amo, assim, assistir um filme, né? Ficar enroladinha, comer uma pipoca, assistir um filme. E amo, amo mesmo. Não, não, assim. Não sou aquela pessoa que eu dei, não. Mas eu realmente prefiro o verão. Tá bom, gente? Então é isso. Beijão e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí